Nesse vídeo, eu quero conversar com você que é empreendedor ou que pretende ser empreendedor. A gente vai conversar nesse vídeo, nos próximos vídeos, sobre vendas, porque na próxima semana, a partir do dia 7, eu vou fazer um workshop chamado Aumente Suas Vendas. A ideia desse workshop é muito clara, é realmente ajudar você a aumentar as vendas do seu negócio, se você não tem um negócio ainda, mas pretende ter, o que você precisa fazer para vender? Você vai entender isso nesse workshop. O link para participar está aqui abaixo, é online, é de graça, clica aqui e participe. E para fazer aqui um esquenta, para você já ter uma ideia do que a gente vai conversar, eu quero explicar aqui para você um truque psicológico para vender qualquer coisa. No nosso primeiro encontro, no dia 7, a nossa conversa vai ser sete truques psicológicos para vender qualquer coisa. Então, um deles eu já vou mencionar aqui para você, lá você vai aprender outros seis, tá certo? E de novo, quando a gente fala aqui truque psicológico, não estou querendo falar que é enganação, porque tem gente que acha isso, aquele famoso papo de vendedor, existe na mente de muitas pessoas e infelizmente isso às vezes acontece do vendedor ser mentiroso, dele fazer de tudo para vender. Então, às vezes, falar truques psicológicos pode falar, você vai entrar na mente da pessoa e vai fazer... E não é isso. Você, quando eu te explicar aqui, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Esse truque, esses truques psicológicos são conhecidos também como gatilhos mentais, tá? Gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Primeiro, antes de eu te falar qual que é esse truque ou esse gatilho mental, por que que é importante esses gatilhos mentais, né? E o que que são esses gatilhos mentais? É o seguinte, quando a gente vai comprar alguma coisa e aí, quando alguém vai comprar algo de você, até a pessoa chegar naquela decisão, existe N fatores, N, Ns, é muita coisa para decidir, é muita coisa para avaliar. Ela tem que avaliar você, avaliar concorrentes, vai avaliar preço, vai avaliar qualidade, vai avaliar um monte de coisa. E esses gatilhos mentais, eles meio que ajudam a pessoa a escolher você, tá? Então, são atalhos, né, que são usados para ajudar a pessoa a escolher você. Só para você ter um exemplo, um exemplo prático aí, quando se fala em gatilhos mentais, eu vou explicar isso mais precisamente nesse workshop. Pensa o seguinte, quando você vai votar em alguém, por exemplo, né? Então, a gente passou há pouco tempo aí por eleições municipais. Quando você vai votar em alguém, o que que seria o ideal, né? O que que seria o ideal? Seria você saber tudo sobre aquela pessoa, saber tudo sobre a índole dela, saber tudo sobre as propostas, sobre tudo. Só que, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então, você usa atalhos para decidir. Um desses atalhos, por exemplo, pode ser a indicação de alguém que você confia. Então, esse é um dos gatilhos mentais, você vai entender. Quando você vê alguém que você confia sugerindo alguém, você tende também a, por exemplo, na questão aqui do voto, votar naquela pessoa, tá? Então, para você entender como que os gatilhos mentais ajudam nesse sentido, né? Existe um mundo de coisas para a pessoa decidir. Só que, como não tem como avaliar tudo, existem alguns atalhos mentais que você pode usar para ajudar a pessoa a decidir comprar de você ou não. Nesse caso aqui, o que eu vou, o truque, né? Que eu vou explicar aqui para você agora, é o nome dele não é, não faz jus 100% ao que exatamente é, tá? Mas ele é conhecido como isso, que é o descaso. Descaso. O que que é o, vamos falar de novo, né? Do estereótipo que muitas vezes a gente tem dos vendedores. O vendedor é o chato, né? Não é isso. O vendedor chato. Por quê? Porque às vezes você vai na loja, vai comprar um sapato, você nem pisou ainda, a pessoa já está ali fungando o seu cangote, ali falando, ah, você quer que pegue isso, quer que pegue aqui, às vezes você só quer olhar, né? E se você for avaliar esse tipo de, assim, de ação que eu estou mencionando aqui, que boa parte dos vendedores tem, se você for avaliar, se você for avaliar bem, na maioria das vezes ela é de locais que não, assim, se você for avaliar eles não, provavelmente não preparam o vendedor para vender. Ele não tem um estudo, não tem um treinamento para fazer aquilo, na maioria das vezes, né? Tem gente que acha que o próximo, ah, pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor, então ele faz qualquer coisa, né? Então, mas se você for, por exemplo, vou dar exemplos aqui mesmo, sabe? Empresas como Apple, Rolex, BMW e outras, né? Que são itens de desejo, elas usam isso aqui muito bem. O que que é esse descaso? É você não mostrar que você está hiper interessado, ou que você, não demonstrar necessidade em vender para a pessoa. Basicamente isso, não demonstrar necessidade. Por que isso? Quando você mostra necessidade, isso aí, isso serve para várias coisas, tá? No mundo dos relacionamentos, isso funciona da mesma forma. Se você mostra que você, isso traz uma certa vulnerabilidade, sabe? Eu preciso vender. Se eu preciso vender, eu que estou aqui na posição de comprador, já olho assim, pô, ele está precisando vender, então não deve ser muito bom. Se ele precisa vender, se ele está insistindo muito, é porque não é muito bom. Por outro lado, se você usa esse gatilho do descaso, como eu estou dizendo, ele não faz jus a palavra exatamente, porque às vezes o descaso pode parecer que, ah, não está nem aí, mas não é isso. Mas é você falar de forma serena sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sem insistir. Sem ficar ali pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa comprar de você. É você, apresenta os benefícios, fala o preço e pronto. E não, sabe? Fica, não, mas aqui, olha direitinho isso, vê se não dá para fechar aí, não sei o quê. Não, vou te, vamos fazer isso aqui para fechar agora e tal. Quando você faz isso, você está, é, você está competindo. E na maioria das vezes, se você faz isso, você está competindo apenas por preço, tá? E aí, especificamente, se você disputa muito por preço, é o pior cenário possível. Inclusive, no vídeo de amanhã, eu vou te explicar como tornar a concorrência irrelevante no que diz respeito a preço, tá? Então, use isso. Não, na prática, não insista demasiadamente. Não peça, pelo amor de Deus, para a pessoa comprar uma coisa. Apresente, use, existem, como eu estou dizendo aqui, alguns gatilhos que você pode usar para incentivar a pessoa a comprar e pronto. Nada, nada de insistência, tá? E como eu estou dizendo que isso funciona muito bem para a questão de relacionamentos, na maioria das vezes é assim, né? Se a pessoa ficar no seu pé demais, insistindo demais, querendo demais, isso tende a não ser tão interessante. Se, até aqui, tem um ditado, né? Quem eu quero, não me quer, quem me quer, manda embora, uma coisa assim. E muitas vezes é assim que acontece, né? Se uma pessoa, ela até mostra algum interesse, mas ela não mostra desespero, ela tende a ser uma pessoa mais interessante. E o seu negócio vai ser mais interessante se você aplicar isso aqui, tá? Então, aqui é um exemplo do que a gente vai conversar no workshop Aumente Suas Vendas. No primeiro encontro, eu vou explicar para você sete truques psicológicos para vender qualquer coisa. Isso apenas no primeiro encontro. No segundo encontro, a gente vai conversar especialmente sobre divulgação do seu negócio usando a internet. No terceiro encontro, como fazer o equivalente a 30 dias de vendas em apenas um dia. Tudo isso, você vai ter acesso às informações gratuitamente se inscrevendo aqui embaixo. Se você não faz parte ainda do grupo, onde vai ser liberado os links das lives, faça parte clicando aqui. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui falando o que você achou. E amanhã vai ter um vídeo novo, onde eu vou explicar um pouco mais sobre vendas para você. É isso, abraço, até o próximo vídeo.